Salve, salve galerinha, Marcelo Tec aqui, mano, seja bem-vindo ao nosso canal aqui, Marcelo Tec E hoje, galera, a gente vai estar trazendo aí uma versão de emulador, mano, como você viu no título É a versão do Piozinho, cara Por volta de 2018, final de 2018 pra 2019, né, chegava aí o Free Fire pra gente Mata, mata, mata Mata, mata, mata Olha o cara Ah não, ai ufa, matei, 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 que nossa senhora E a galera que joga no PC queria continuar jogando, mas não tinha paciência pra jogar na telinha de celular, né Por isso, mano, foi lançado, foi feito, né, descobriram aí que emuladores, né, várias versões de emuladores No tempo a gente tinha o Smart Gaga, tínhamos o LD Player, a Game Loop e o Bluestacks E o Bluestacks, mano, nada mais, nada mais, nada menos, né, era representado aí por quem, né, mano, Piozinho É nóis Vai fazer o download, tá, e vai virar esse arquivozinho aqui, eu preciso do Bluestacks, tá, você vai baixar aí e vamos estar instalando ela aqui Dentro desse emulador, ele vem com o Bluestacks instalador, que é a versão 4.120, 1081, né, vem também a Google Play e a Play Service Eu acredito que não seja preciso instalar esses dois, só se você não tiver conseguindo, não tiver conseguindo baixar o Free Fire, aí você instala essas duas, esses dois arquivos Em todos os casos, no contrário, só basta instalar esse aqui, Bluestacks Installer, tá, vou tá já extraindo aqui e vou tá instalando aqui já pra gente ver como que é essa versão aqui E o diferencial, mano, dessa versão é isso aqui, olha a imagem que aparece, mano, no começo aqui, quando você vai instalar, mano, é a plataforma de games oficial do Fiozinho que é a Bluestacks Que demais, ai, que delícia, ó Vamos estar instalando ela aqui, e assim que ele terminar de instalar, mano, já volto aqui pra mostrar a... como você tá... vou instalar ela, vou baixar o Free Fire E depois a gente já volta pra testar lá já no modo treinamento, ou até mesmo que sabe, em uma partida ranqueadinha, ranqueada não, entanto, porque é, vou fazer uma conta local, então não vai dar pra testar na ranqueada ainda, né Mas você, se você quiser testar aí, mano, baixa ela, tá, instala aí o Free Fire, testa e comenta aqui embaixo O importante é que você comente aqui embaixo também, nos comentários, você deixe seu comentário, com a especificação do seu PC Quanto que ele tem de memória, qual o pré-assessador e se tem placa de vídeo, tá, pra gente ter uma base aí se ela tá rodando em PC fraco ou não Infelizmente não dá pra eu testar essa versão no meu PC, assim, 100% dizer que roda em PC fraco Porque o meu PC não é tão fraco assim, eu tô utilizando um AMD Ryzen 9 5900, 12 core, ele tem 12 núcleos e 24 threads, né, então em 4.20 velocidade do processador Então não é um PC fraco, tá, tô usando 16GB de memória, e as minhas memórias são memórias DDR4 de 3600MHz E tô usando uma placa de vídeo, uma RTX 3060 de 12GB, tá, então não é tão fraco assim, tá, então por isso que eu peço pra você que tiver um PC mais intermediário aí Baixa ela, testa e comenta aqui pra galera, mostrando aqui como é que tá, se tá rodando, beleza Falei pra caraca, mano, que tô enrolando aqui, quando tá instalando aqui, pra não ter que fazer corte no vídeo Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Eu tô utilizando aqui no meu o 4, o BlueStack 5, por isso que já tem instalado aqui o Free Fire, tá vendo? Tá, mas não tô, não vou utilizar, vou testar essa versão aqui, que é do Piozinho Pedi uma atualização aqui, não vou fazer essa atualização Olha aqui, nostalgia, mano, essa tela Vou tirar os ícones ali de trás pra não atrapalhar aqui a visão de vocês Olha aqui, nostalgia é essa tela Prontinho, já baixou Vamos entrar aqui na nossa conta Google, tá, pra gente poder baixar aí o Free Fire Free Fire, prontinho, galera, conta colocada aqui, ó, se o seu tiver assim, ó, com os ícones de grandão, tá É porque precisa atualizar a Play Store, tá, então não tá atualizado ainda Mas vou tentar baixar assim mesmo, não sei se ele vai fechar na hora que eu clicar aqui pra digitar Não, não fechou não, então vamos pôr aqui Free Fire, vamos ver se vai precisar, ah, fechou, ó Tá, vamos tentar de novo aqui Eu vou tentar aqui, galera, porque às vezes ele dá esse véu aqui É, não consegue pesquisar Se o seu tiver assim, você tenta aqui pelo Chrome E vamos digitar aqui, ó, Free Fire Play Store Coloca assim, ó, que já vem o link aqui, ó Você só clica aqui no link, ele já vai abrir direto aqui a Play Store E aí você clica em instalar, tá, também passa assim Vai continuar aqui e deixa ele baixar, baixar aqui, tá Depois eu vou estar mostrando aqui as configurações do emulador Como é que tá aqui configurado Por enquanto eu vou deixar tudo padrão Pra gente abrir ele aqui o Free Fire e ver como é que tá, ó Abri, aqui eu já vou começar a configurar meu root, tá Que aqui eu uso a letra aqui pra suspender o mouse E aqui eu uso a letra G, que é na granada, né E aqui a letra aí pra colocar a mãozinha Só isso que eu altero aqui nessa parte, beleza Então vamos pôr aqui em movimento aqui, ó Tá, isso aqui tá normal, beleza Só fechar Vamos confirmar aqui Permitir, tá Vou fechar aqui isso aqui Não vou entrar na minha conta local ainda Na minha conta da Google Porque eu quero fazer uma partilhinha de boot Pra ver ele se tá no mapa Como é que tá andando, tá Então por isso que eu não vou entrar na minha conta principal ainda, tá Mas não tem problema nenhum em você entrar, tá Só tô fazer isso aqui Opa, o som alto aqui Vamos baixar aqui Aí vou entrar aqui numa conta convidada Vou criar aqui a conta Beleza Vou fechar essa Play Store aqui A gente não vai precisar, né Vamos deixar só aqui ele, ó Um voluntário Só pra gente testar ele Vou tentar fazer o mínimo de corte possível nesse jogo, galera Pra gente, né Ter uma opinião real aqui, tá Vamos colocar aqui em homenagem a ele, né Claro Eu tenho interrogação aqui, vamos ver Se vai Oi Filizinho dela de 24 Que é de 2024 Vamos ver que isso vai rodar, né O gráfico, galera Tá cagado ainda Porque eu não existi ainda naquela parte da configuração, tá Inclusive eu tenho que vir aqui agora no controle E mudar aqui o Rude Porque ele pegou o Rude 3 Tem que ser um aqui, tá Vou voltar pra cá agora sim Agora tá ficando Vamos pular Agora a gente pode aumentar aqui o volume aqui pra partida Vamos aproveitar e tirar aqui a música de fundo aqui que eu tava com a música de fundo Vou baixar um pouco o som aqui de fundo aqui a música Nossa, tá bem alta aqui, mano Pra mim pelo menos tá alta, né Pra ver que eu tô em janela, mano Deixa eu minimizar isso aqui pra ficar somente aqui Uma coisa que tinha nessa versão do estimulador É que ele tinha muita aceleração de mouse Direto naquelas acelerações bugadas E aí você tinha que ficar toda hora suspendendo o mouse Você tinha que ficar tirando e colocando a setinha toda hora Hoje em dia é só poucos Embora a pessoa já tenha esse vício, né Eu pelo menos tenho esse costume De ficar toda hora suspendendo o mouse Olha lá o cara caindo lá Pega Acho que eu vi um gelo aqui Caiu um gelo aqui, ó Mano, tá rodando de boa, hein A gente vai ter só que pegar Tá bom, cara Tá indo Só tava dando umas largadas aqui Mas é porque é normal, né Ó lá Aí a gente tem que ajustar depois ali Você ajusta de acordo com você E você que... Provavelmente tá nesse vídeo Você já entende o pouco Oi, foi Tô sem gelo Olha, ainda deu um capa Tá bem travado ele, galera Tem que ajustar lá a sensibilidade X X não tem, tá? Nesse emulador aqui Ele só tem a sensibilidade I Nessa versão Capa Só precisava pegar um tiro Acho que eu não tiro aqui Aí, foi Pronto E aí, galera Vamos ver se vai Como é que é a configuração O simulador aqui dentro Tá, vamos fazer a configuração Ele pegou padrão Aqui No engaio Ele pegou PBL Tá personalizado Tá 2, 2, mano Por isso que tá assim, né Então vamos aumentar aqui Vamos colocar pra alto aqui Aí ele vai pedir pra reiniciar Vou pedir pra mostrar Essa versão, galera Ela não pega Acima de 60 FPS Pelo menos eu não vi Ninguém conseguindo conseguir Colocar acima de 60 FPS Talvez pegue ali 90, tá? Mas não é certeza Pegar 90, tá? Então Você tem que testar aí pra ver Beleza? Deixa eu ver Que cidade vir aqui 2, notificações Isso aqui você pode marcar tudo, né Pra ficar melhor aí Pra você jogar Aqui em avançado Ele pegou o OnePlus 5 A gente vai colocar aqui o ROG, tá? E vamos salvar Ele vai fechar o Free Fire lá atrás Provavelmente Fechou Aí você tira essas opções Aqui também, tá? Se você quiser tirar Mude o cursor Mude o cursor do mouse Durante o jogo Não sei o que isso faz, né? Vamos tirar isso aqui Ah, tá? Isso aqui é pro cursor aqui dentro Mudar pra aquela outra cor, tá? Vamos fechar tudo isso aqui Desmarcar também Configuração do jogo aqui Ele tá Resolução tá full HD Tem isso aqui Qualidade gráfica tá no automático Vamos colocar aqui no HD Tá? E vamos salvar agora tudo aqui Salvamos Atualização Tem uma atualização Tem uma atualização Mas a gente não vai mexer nessa atualização Isso aqui é a resolução pro PUBG Vou colocar aqui em 1080 E HD ali, tá? Não sei se vai influenciar aqui no Free Fire Mas vamos deixar assim Aqui eu não vou ativar isso aqui ainda Tá? Vou deixar assim mesmo E aqui eu vou colocar na minha resolução do meu monitor Pronto E aí ele vai reiniciar o emulador E vamos ver como é que vai funcionar Galera, o vídeo tá um pouco longo Então peço pra você que tá assistindo até aqui Deixa o like e comenta Piozinho melhor aí Beleza? Olha que tela, mano Olha que louco Essa versão, mano Do emulador do Piozinho Cara, muito da hora, mano Que nostalgia Tá aqui Olha aí, mano Tá rodando liso, cara Tá liso, mano Tá muito gostosinho Olha aí Cara, tá Muito bom mesmo Caraca Sua batalha e seu estilo Tá no ultra Resolução e tal Hum, não é Ah, o TEC PS, ligado Não caiu aqui, hein Beleza Hum, deixa eu pegar isso aqui também Ó, ó, o Bodequinho Foi Rapaz, essa arma é muito roubada, hein, cara Ah, Garena O que você fez com o nosso Free Fire, Garena Com essas armas, Garena Só que não tem nenhuma habilidade, mano Opa, opa Assim Nossa, o Gelo que saiu lá Nossa Aqui, ó Olha lá, olha lá Ó, o que o TEC O que é que você viu O que é que é isso aí O que é que você viu é só feito então galera esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí comenta aí se você já tinha visto essa versão se você não viu comenta aí se você baixou se você instalou beleza então isso eu ficando por aqui galera fiquem todos com Deus valeu Ui